Gótica com sniper, shotgun, rosinha e braba. Sério, olha pra essa cara e me diz que ela não tá braba. Ai, caraca. Eu fiz uma intro pra esse vídeo meio diferenciada, parecendo uma montagazinha. Espero que vocês curtam. Só abaixa o volume porque tem uns gringos muito braba aí dando rage. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí sim, vários áudios diferenciados, hein? Teamate, qual é? Falabrou. A gótica não perdoa. Teamate, qual é? Toda hora. O que eu fiz? E vai, só no laptopzinho. Os teammates me odeiam, os teammates me odeiam, não é possível. É isso. Os malucos parecem um Siri. Um Siri fazendo bar. Aí o Kimetsu já começou a sair, né? Já saiu o primeiro episódio do Demon Slayer. Minha animesinho top, meu Deus. Eu tenho quase certeza que eu vou passar o vídeo inteiro e não vou fazer progresso nenhum na camuflagem. Pô, pensi que eu tinha acertado, cara. O cara joga de sniper. A melhor coisa que você fazer é que ele dá o vídeo com o Google do Hora 10. Ah, mano, eu tô tirando com a arma verde ali, mano. Pô, KSG pegava. O vídeo mais incrível do mundo. Um Siri fazendo bar. Ah, mano. Tchau. Tchau.